Com a alteração das condições atmosféricas, é normal também, nesta época do ano, surgir a necessidade de fazer a queima de alguns amontoados de sobrantes que existem no campo. É importante alertar que muitos destes trabalhos devem ser feitos por mais do que uma pessoa, porque as condições de segurança a si um obrigam e hoje os Bombeiros Voluntários de Ponto de Sour foram chamados precisamente para uma queima que se descontrolou em Montargil, na zona do Telheiro. Para falar um pouco sobre isso também tem comigo o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Ponto de Sour, Miguel Carvalho, que nos vai explicar o que é que encontraram à chegada. Sim, confirmou-se que o senhor estava a queimar uns sobrantes de umas oliveiras. Visto isso, descontrolou-se. Os combustíveis, ou seja, os fetos e o resto dos matos estão muito carentes de umidade, ainda tem chovido, as temperaturas estão elevadas e é facilmente hoje em dia, hoje e com estas condições climatéricas, muito facilmente descontrola uma queima. Consegui também apurar que o senhor estava sozinho, não se deve fazer, deve fazer também acompanhar sempre pelo menos mais uma pessoa para ajuda, pode acontecer um incidente, como infelizmente aconteceu neste, porque à nossa chegada, além de termos uma queima descontrolada, tínhamos um senhor de 59 anos do género masculino, em PCR. Portanto, não sabemos, pronto, o porquê de ele estar a cair no chão, qual é esse problema, mas o que é certo é que isso aconteceu, o senhor estava sozinho e todo o cuidado é pouco. Pelo que percebo, não foi possível então reverter essa paragem cardiorrespiratória. E quais foram os meios que foram projetados para o local? Os meios aqui do nosso Corpo Bombeiros foram um carro de comando, um veículo de comando, foi o veículo, uma ABS-C com uma equipa pré-hospitalar e um veículo de combate a incêndios florestais. Foi também, depois fomos também ajudados pela CIV da Ponte de Soro e pronto, e depois a GENER lá com os seus homens e tudo isso. Enquanto incêndio florestal não ofereceu perigo de maior. Agora, a minha dúvida aqui também se coloca com a chegada a um teatro, a um cenário desta natureza, muitas das vezes pode haver combustíveis que são desconhecidos, que às vezes as pessoas levam alguns combustíveis também para utilizar como catalisador durante a queima. Quais é que são as sugestões práticas sobre a utilização de combustíveis durante este tipo de exercícios? Com os combustíveis todo o cuidado é pouco, nunca se devem pôr e utilizar, porque este, por acaso, o incêndio corria menos mal porque não havia vento. Porque se nós tivéssemos vento naquele local iria correr muito mal, porque o incêndio estava a apanhar condições, estava a começar a ascender, ou seja, estava a começar a subir quando os incêndios se tornam violentos, os combustíveis estão muito secos e acho que não deve ser utilizado qualquer tipo de combustível para atear seja aquilo que for. A vítima foi removida do local e foi transportada para onde? Sim, como ferido grave, como é óbvio, possivelmente vítima de queda, foi transportada por ordem do enfermeiro da CID do Ponto de Soro, talvez através de passagem da Adocodu, foi transportada para o CID do Ponto de Soro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto